Durante todos os dias da Feira Loucura por Sapatos é assim, uma enorme fila composta predominantemente por mulheres. Elas estão em busca de novidades e preços. Uma delas veio da cidade de Estância Velha. A expectativa é a gente conseguir encontrar uns sapatos com preços bons e boa qualidade. Sapatos com preços bons, sapato de salto, sapato para trabalhar, confortável.